Eita, está batendo câmeras, não sentindo. Vai levar um rosto de armamento? Então não, nada, zero armamento. Aqui aparece, olha lá o cargo, está vendo? Não, acho que só aparece para tudo. Vai aparecer para todo mundo, sabe? Não, porque senão vai pensar que é um amigo, mas eu vou lá e pego, aí vai dar zebra. Pegou qual é? Uma, dois? Não, eu não peguei nada. Ah, tá. Não peguei nada não por enquanto. Nós estamos indo. Crack? É. Crack, né? Crack, tá. Crack, tá. Ali lá não tem uma cidadezinha que tem ali, ó. Fun, vamos ver. Sei lá. Então a gente volta. Eu não sei como é que abre o... Coisa dele, cara. Coisa dele, cara. Que coisa. Shift carro. E para passar é shift e as barras. Que barras, cara. As fica em cima, é pochetes. E manda o enter. Com o shift aqui? É, segurando o shift. Não, não está passando. Será que eu mudei? É, abre o caminho não está passando também não. Ah, é sem segurar o shift. Também não é. Ah, tá, tá, tá. O que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí? Ajustando a pússola aqui da torta. Ajustando a pússola aqui da torta. Lembra que embaixo tem que ficar uma bolinha? Onde tem a pússola. Estão falando a bússola ou no horizonte artificial? Não, embaixo do horizonte tem uma pússola. Ah, tá. E o que você tem que fazer? Você tem que sair rodando até ficar em cima que é um X ou ficar uma bolinha. Aí você compara com a tua pússola na lógica que tem a direita também. A brua. Ali está o X vira uma bolinha, né? É, vai virar uma bolinha. É, um, dois, dois. É um, dois, dois a frequência da torre aqui. Não, é um, dois, seis, seis, seis. O outro, dois a praça, três, quatro, três. Ah, mas até a hora. Será até na hora o tempo doorsão? Ele tá vindo secado com qual? O que? O rádio Tava centenude eu acho É o de baixo o rádio A PHR Ah, tem que mudar aqui de montar 3 Não, tem aqui o track R de 4 Tu tá com o perfil do track R do DCS lá? Ah, eu só uso aqui Vem fora Tava 1, 2, 2? Não, eu que botei 1, 2, 2 Que é a frequência daqui Eu não tô conseguindo falar não Ah, eu falei com a base aqui Ah, deixa eu ver Não lembro se esse é o HR É 3, o HR É Não polvo menos, né? Ah, 1, 2, 2 MHz É, vai sem mim Vai colar Vamos lá. Vai assim até a pita ou...? Tentar, né? Tanto tempo que eu não vou... Tentar... Tentar... É muito bonito o mapa, cara Caralho, é o primeiro que eu tô levantando E nem me pesa E cai Você tá sempre constante Por isso que eu lembro, eu já estou HD 55, etc É, eu fico por isso quando eu boto dois caras É, aqui também é muito atento Sair de trás de você foi pra 77 Nossa, o helicóptero tá balançando só a porra Aqui também tá Puxando era um andar mais pra cima Parou Eu tô muito alto aqui Porque tem um... Ela muda conforme a... A iluminação Não Muda a sombra A sombra Tá sombra A textura se entra mesmo A iluminação A iluminação A iluminação Gostei das colorações Gostei das texturas da terra Mas eu não gostei muito da... Da textura Vamos ver não que vai andar aí Se eles vão mexer ainda É, eu quero ver a comunidade A iluminação Também, né? Porque... Agora aqui a iluminação 85 FTS Eu tô travado Nossa, bicho, a cidade é longe, viu? É lá do puta que pariu É? Tu pensa que é pertinho, mas não é perto não, meu Não, mas problema Como é que vai ficar mesmo? Alô Se tu apertar F10, voltar pro painel Carrega todos os texturinhos Sim, faz isso direto É... Agora tu trocar essa câmera Não tá não Só no F10 Deixa eu ver, peraí É verdade, cara É só F10 que faz Sabe o que a gente pode fazer? Tentar depois deixar o F10 De modo satélite Pra ver se melhora Tá regadinho Olha o helicóptero que tá mexendo também, ó Tá, tá balançando pra porra Ah, o meu também tá, ó Eu vou baixar lá A turbulência Primeiro tem que ver como é que tá na aeronave Essa textura no alto é mais bonita do que tão baixa É, aqui não dá pra por ruim Mas ainda você vê que é grosseira, cara A do cara que ele fez da montanha lá, porra Aquilo lá é perfeito, cara Nossa, tem que ver Eu só não gostei Eu só não gostei porque tá meio rosado Até o pessoal botou uma frite lá Mostrando pra ele Ah, mas é isso É a primeira versão É, não sei se ele mexeu Mas ainda preferia mais Mas ainda preferia mais uma primeira versão As mãos vêm e estavam mais chegando Mas a imagem é bonita aqui, Thor Você vai ver Se tiver saindo a filmagem legal lá, você vai ver Tá bonita Caraca Eu tô vendo os helicópteros aqui, ó Tá bem bonito Tá dando muito efeito nos vidros dos helicópteros Das aeronaves do Nicaru Como assim o efeito? É tipo uma sombra às vezes na... Ah é, a sombra tá refletida nos vidros agora Mas no 1.5 já tava Não, não, não Não sei te explicar, cara Tá tapatou à esquerda Que eu tô pilotando por lá Que da hora Estou te vendo aqui Nossa, o mapa é grande, cara Eu pensei que não era tão grande assim não Ô Thor Oi Liga com a câmera embaixo dele, Thor É, que da hora que tá passando Dá pra ver? Dá, certinho Ih, que da hora Quanto mais rápido tu fica A textura mais bonita ela fica Dessas montanhas Porra, duas horas é aqui É o que? Você ainda tá aí? Porra cara, não sei não Se não for mais pra nós É... Pode apertar, ó Efeito de olhar o horário lá É, eu achei estranho com essa posição do sol É... Acho que meio-dia não é meio-dia não Ah, nem a tal Ah, nem a tal Mas... Não é meio-dia não, nem a tal Estou legal, ó... Ah, não! A ver É... Tem um maré aqui com a 10 passa no vídeo que é muita, muita floresta, mas eu não sei onde é essa área. Ah, eu já passei hoje o 5T, voltando para a base de Neles. Neles? É. E tem uma outra também, que eu vi uma foto lá da galera sobre o 5T1, que é uma montanha praticamente freneada. Bonita pra caramba a montanha, cara. Boa! Olha que ela passa mais alta ali. Como é que eu vou te falar? Ah, também. Me estar descendo assim é um horário mais bonito. É. É onde que consegue ver mais os detalhes. Tem bastante árvore aí do lado esquerdo. É, tem bastante árvore ali. Nossa, aqui na frente a quantidade de árvore. É. É, tô lembro. Ficou um pouco mais fácil. É. Só lembre-se que a árvore agora dá colisão, tá? Oi? Lembra que a árvore dá colisão. A verdade, hein? Nossa, deu um vento agora que um bom aeronave. Tá tão xoxinha essas árvore. Elas tão bem feitinhas, mas elas tão fininhas, né? Não sei se conforme a estação elas mudam. Não é moda. É muito bonito, cara. Tá vendo quando tu olha pro sol aí que tu vê um negócio na tela? Um raio. Tipo um raiozinho. Enfim, é isso que eu tava falando pra você dos efeitos. É, então. É isso que é o... É o lens flare que tu tava perguntando naquele dia. Que tem lá nas opções que tu falou que é o lens flare. É isso aí. Efeito de lente. Pode desativar isso aí lá em vocês. Pode desativar isso aí lá em vocês. Pode desativar isso aí lá em vocês. Tem que ver, ó. Caraca, essa monté é alta, hein? É. Um pouco aqui pra Felipe, não. Mas tá muito forte, cara. E fica aqui, senão... Cara, é muito montanhoso aqui, meu Mas é reto ainda, tá? Porra Eu sei que é por aqui a cidade Porque aqui é atrás das montanhas Ah, vai reto, vai esquerda, vai direto Eu perdi o meu tempo visual Eu tô em cima da montanha, olha pra cima Ah, eu sei, eu já patei a montanha Ah, tá do outro lado ali, ó Tô atrás de ti Eu tô na tua 6, 7 horas Sim, eu sei, e aí, velho? Ó, é pra cá, é pra cá Tá de reto? É, vem na minha direção Hã? Vem na minha direção Mas você tá indo reto ou não? Sim, eu tô indo reto Tem uma cidade aqui, ó Entre as montanhas Você consegue me ver ainda aí? Não, só apertar a bicicleta Nossa, eu tô subindo Não, você não foi reto, cara Não então, eu tô aqui foi 7 horas Sim, mas você tava na minha frente Eu passei porque você demorou pra subir a montanha Entendeu? Ah, tá Tá lá em baixo Você subiu, você fez o quê? Foi pra esquerda ou pra direita? Não, eu continuei reto Não, eu só fui subindo Não, não, não Eu tô reto até agora Não, eu tô pra direita Eu tô indo aí na tua direção Volta Agora eu tô cimente Agora eu tô cimente Agora eu tô cimente Tá me vendo ainda? Tô Parado meio que aqui em cima da montanha, quase Parado de imóvel de todo dia E aí? Eu tô nas tuas 10 horas Você tá indo pra onde? Tô parado aqui em cima da montanha De cada um de 20 Tem que atravessar essas montanhas Tem uma cidade gigante De outro lado Tem que ter pra pensar pra que lado Então, eu tô te falando Pronto, é todas as 12 horas Tá me vendo? Tô Então Você pulou só a montanha e tirou pra esquerda É pra cá Não, pois tem reto Mas tudo bem, vamos lá Agora eu tô virando Eu tô recostumado Ah, a cidade lá, dá pra vir aqui Tá aqui na cidade lá Cadê? Os prédios altos do barco? É, lá em baixo Tem que ficar tudo limites de velocidade Tem que ter cuidado Depois de derrubar o foco Isso aqui é foda Tá vendo aqui, ó Tem bastante árvore Tá vendo só Muita, tá louco Mas mesmo as árvores, o terreno A coisa lá em baixo Eu ainda tô com 80 FPS Aqui, que nem Eu tô usando o V6 Não, mas o que pede É as partes de Las Vegas É, não tem que chegar na cidade Não tem que chegar na cidade, não É, não tem que chegar na cidade É, não tem que chegar na cidade Dá pra fazer todo tipo de missão É, uma coisa Uma como ou Ou outra Quase ainda preferir esse mapa Mais detalhado Mas não ranchof anderen Porque esse mapa aqui vai enjoar em um ano Um ano enjoar Foda a pena Tem nada? Só mata? Porra, também, não tem nada Só tem mais aeroportos e a cidade de Guadalupe Tem, né? E só tem a cidade de Caboclo Quatro aeroportos só É, isso aqui é ponto burro Muito burro, concordo Tem muito aeroporto civil aí que eles poderiam colocar Também nós damos uma volta do cão, hein, Thor? Porra! 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 É porque eu tava perdido, não tem vejo, não tem coisa Ai, cara, falei pra acabar derrubando o seu dobro Tô indo com a cidade lá, hein? Tô sempre em plateio, hein? É, é porque eu tô muito alto Tô baixando Tem uma cidadezinha à direita À direita? É bem pequenininha Das montanhas ali No meio das montanhas, tá vendo? É Isso Tem algumas casinhas No interior Manaus Caramba, o aeroporto não tá perdendo a esquentação Arrasado 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 E aí, na manhã tá, se ela não vai chorar, ela não vai chorar dele, né? Ah, gente, tô hoje. Vai te dividir, tá? Tô bem atrás de ti. Comédia, a gente tá chegando em Las Vegas. Oi? Era a cidade. Quem queria, a gente queria ir, não. Puta sorte, você tá perdido, hein, velho. Você não tá vendo o tamanho dos prédios lá? É Las Vegas lá, velho. É, Las Vegas lá. É essa. Eu sabia desde que o público falou, ó, esse cara lá. Eu não sei pra lá, velho. Dá pra não ter usado o mapa do tipo de carro. Mas tudo bem, vamos até lá, vamos até lá. Vamos, vamos. Aí sai na filmagem. Eu não conheço. Vai descendo ainda. Tô descendo. Posso descer muito rápido. Não, é, vai lá mais. Eu acho que eu tô longe de mim, sua porra. Faz a volta, gente. Pra onde? Porque eu tô muito atrás de ti. Ah, tá, então, peraí, deixa eu dar um, vou fazer um, 2080, 2080 e volta, vai me ver, eu tô mais abaixo Tá vendo que tem uma rodovia principal embaixo de ti? Eu vi ali, eu vou fazer uma órbita assim aqui Então, vai pra ela, eu tô descendo, tô te vendo Então, ligar a câmera, vai me ver O engraçado é que eu tô apertando aqui, ela não liga a câmera, cara, estranho, né? É porque tem uma velocidade É, e aqui para muito alto também É, e aqui para muito alto também, né? Um negócio de sol Ah, é assim, porque eu vou ficar planando aqui, mas eu vou ficar ou não, vou manter isso Estou descendo ainda Eu amo muito, cara Coisa O mundo tem bem embaixo aí É porque tu tá lá na frente Ainda tô na frente? Ah, foi a louca, não Vai da manha, desce, não é de baixinho Ah, eu tô descendo Faz uma órbita de novo Vou fazer outra hora E vou baixar a velocidade Tá me vendo? Ah, é, na estrada principal Cara, eu não vejo por causa do sol, só Ah, eu tô bem embaixo Ah, já te vi agora Já te vi Pode manter Pode manter que eu vou Vou ter que explorar muito esse mapa Para poder me acostumar Nossa, eu vou baixar essa turbulência Que tá muito exagerada Tá muito diferente da outra Ah, mas mudaram bastante Mas é o que foi pra melhor Tu dói É, com certeza Melhor Daqui a pouco a luz da cidade Vai ligar Quando o barco aqui já caiu para 51 metros É por isso que eu não tirei de dois carros Porque fica nessa 50 Aí cai para 45 A gente vê que tá na frente aqui, ó O aeronave na frente e perto Olha a sobra dela Cortando É, tô vendo Muito, muito ruim Olha a plaquinha aí, ó Bem-vindo a Las Vegas Bem-vindo, hein? Qualcomm, Las Vegas É, passei por ela agora É, verdade Tem até um cinema por rua aqui, meu Que os caras conseguiram achar Não sei como Tá no papel de autotensão Tá mais fino o fio agora, né? Tá mais realista Tocou e explodiu Nossa, essas árvores aí, meu Cheiaço Ó, só que a coisa que era o FPS Eu nem percebi 36 Só que pra filmagem pode ser que faça diferença Aqui tava pra gravar aí 60 FPS É, mas é que eu tô que vendo ainda Mas não sei se vai ficar muito mais alto não Seu passagem Vamos lá pros prédios de Las Vegas Que é a principal Ah, 43 Aí eu tô passando 40 e pouco Uma boa 40 e pouco É, por isso que eu tirei Porque eu fiz esse carro Mas eu tô com 4 e 8X De 2K Eu tô com 8X, mas eu vou baixar pra 4 Que tá dando as travadinhas Aqui não trava nada não E tá? Tá... Você quer ir de reta ali, né? É Engraçado que tá 50 FPS É HD É, deve ser isso mesmo Carro pra 35 De tudo que agora que eu fiz o vídeo em 60 FPS Pode ser que tenha esse problema Mas isso é o multiplayer Porque no single player eu fui e não tava caindo não Entendeu? Nossa, mas tem árvore aqui, hein? Eu não sei onde você tá, cara Eu tô indo agora ali pra aquele estréio Tô com a esquerda É, mas é que eu tô pilotando um tipo de contrato Ah, não tem medo Ah, você tá indo em cima da pista, né? Não, já saí de segunda vez Nem tô vendo mais essa pista Uma pista de cima Porra, muito bem feito, cara Tem cima da estrada, hein, mano? É, tô indo agora no arco municipal Eu acho que é o multiplayer que tá fazendo pesar tanto Porque no single player eu fui e não tava, tava lá na mão Porque quanto é que tá aí? 40, 45 Trinta e quatro aqui Trinta e três Aí cinquenta Aí quarenta Aí agora tá trinta Aí ainda bateu Tô pesado Vai ter que otimizar Nossa, é muito bem feito, cara Tá longo Eu fiquei reta nessa pontinha aqui É, eu tô na principal também Papai da porra Deixa eu ver uma batista Ótimo Você vê que o terreno não é reto, né, ele vai... Nossa, o que é isso? Tem a topografia, né? É Agora eu subi pra fora, hein? Olha que eu tava sem senta agora. É uma parte da cidade que despeca. Tá avançando ele próximo aqui. Demais. Ó Tá centralizadinho, de repente ele pulca. É É um foda mesmo. Tá querendo erro na verdade. Ah, tá balançando muito ali, pô. Não sei se tu pega essa ponte aqui à direita agora ou pô. Eu acho que é aí, né, que pega a principal. Tem uma que pega a principal, que tá passando no meio das faladas lá. Que é a principal do Lasagas. Vamos pegar essa ponte aqui. É, acho que é ela mesmo. Tá doido, é muito bonito o cara. Tá louco, olha isso. Tá bom. Temos a torque aqui do lado esquerdo, né? É. É, agora estabilizou os FPS. 40 aqui. Tá 60 aqui. É. É. Olha só as piscinas em cima daqui, você já viu? Não. Virei esquerda aqui e passou. Fica visual. Ó, tem uma piscina também baixo, é. E aqui em cima nós também temos. Cara, olha aí na moral. Tô em direita. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É muito louco. É. A cidade ficou legal, cara. É muito louco. Ué, doido. Olha a perfeição desses prédios, piscinas lá, os carros. E ainda, a gente tem 42 FPS também aqui pra classe 2K. Também tá bom, cara. Isso aqui no outro, no outro contexto. Isso daqui nem roda. Isso aqui. É uma perfeição desse cenário, caramba. Isso que ainda vai ser otimizado, tá? Ah, é bem possível, né? Alfa, né? É, porque eles falaram que tem uns muitos de desempenho. Eles mesmo que falaram. E o mapa do Cálcaso, né? Que é o antigo, já tá sendo convertido pra cá. Talvez até melhor do desempenho deles. Essa aí é uma nota hoje, né? Eles tão querendo daqui uma semana e pouco, né? É. Já tem uma atualização nova da interna que vão pra liberar. E aí, esse horário fica muito bonito, cara. Olha aí, bicho. Esses... Esses... Quer dizer... Aí, ó. Passou, ó. Tá 60. É as árvores. O pessoal pintou a fonte, que é uma fonte aqui no Las Vegas. Ela fez um hotel que ela tem umas pirotecinhas. Umas paradas lá. As animações... A fonte? É. Mas a fonte tem aí. Não, tem não. Ela tem a fonte, mas não tem as animações. Sim, entendo. É, não tem, não tem. Só tem a fonte. É, parece que tá pedindo. Não vou nem riscar passar embaixo desse negócio aí. Vai arrepentando. Porque tem muito bagulho de luz, né? Tem ponte. Olha aí, ó. O negócio na fonte já é direito, ó. Não tem uma rifa. Muita. Eles tão pedindo pra eles animarem. É, realmente. Em nível de detalhe, nota 10. Ó, aqui tá 60 fps constante. É um bug, cara. É um bug, cara. É um bug em umas áreas que tá muito sugando. É um bug em umas áreas que tá muito sugando. Tem tudo aí. Tá bom, cara. Tá limpinho aqui. Muito legal. Eu espero que no vídeo fique nisso também, ó. Ah, é. Com certeza. Porque tá aí 60 fps agora no vídeo. O pessoal ficar posando M8, eu não disse. Manda na cabeça desse negócio aí. É. É difícil, né? Porra. O cara botou uma roda certinho dianteira. Caralho, velho. Foda. Olha esse hotel, cara. Dourado. É. Olha o pouco. Vamos fazer um ponto nele. Olha o pouco. O hotel maior aeroporto que tem aí. É, o internacional. O hotel 15 da escola. Uhuuu. Foda. Dá pra dar aquele pouso louco lá do vídeo que o cara faz. Vamos fazer tudo. Exatamente. É. Eu tô no freio, né? Tanta hora pra pousar Bora pousar aqui, ó! Olha uma peruta como tá E pegar um avião Bora pousar, deixa eu ligar Olha só o estacionamento aqui desse lado É, essa parte aqui é alta, isso é uma porra da pista É, é Pauzado Pauzado Olha a elevação, a pista, a curvatura, tudo Pô, muito foda Vai cair, olha Tem a sustentação Caralho Que merda Olha o fogo, cara! Mãe cheiro do fogo Fumando aqui, vai ver Caralho Olha Nossa, tá muito foda, cara O fogo tá muito foda, cara É, não, pô, eu derrubei porque eu queria ver como é que tava o efeito do fogo Parece, tá gravado, viu? Tá filmando aqui Uau, tá perfeito Muito bonito O fogo, a altura tá bem maior, ó, daquele, da, da, da labareda, viu? É diferente, ó, de escura, ó Parece que é uma fumaça mesmo, afasta, bota a câmera do F2 e afasta quando vê a imagem Parece que tem uma temperatura no fogo Nossa, fumaça, tá apagando rapidinho Apagou já Porra Porra Ficou alguém vivo? Agora o bagulho aqui, ó, virou carvão, viu? Caraca Você vai ver aqui Que isso, cara Bom, eu vou parar a transmissão agora Vamos dar uma olhada como é que ficou Tá Bom, todo mundo viu a manobra que o Cobra que o nosso querido Thor deu, né? Thor? Hã, uma vergonha! Que nada, rapaz, tava tentando ver a West City.